O caso de hoje é sobre um rapaz em São Paulo que ao retornar da escola teve um contato com algo que ele acredita ser uma abdução. Um episódio onde ele passou 20 horas desaparecido e só foi encontrado no dia seguinte contando uma história com detalhes e nuances completamente bizarras para quem ouvia. Esse roteiro é baseado em textos sobre o mesmo tema, desde já pedimos que compartilhe o nosso conteúdo e que deixe o seu comentário e like no vídeo para que o YouTube entenda que você gosta do que postamos por aqui. Hoje vamos falar do caso Paulo Coutinho. Como eu falei, esse caso se passou em São Paulo, mais precisamente no bairro Aricanduva, na zona leste da cidade, por isso às vezes o relato é também chamado de caso Aricanduva. Ele se passou em julho de 1976 com um estudante chamado Paulo Coutinho, ele na época tinha 17 anos de idade e frequentava o segundo ano do colegial durante a noite numa escola chamada Zalina Rolim. Essa escola algumas vezes é chamada em textos como Zalina Rocha, porém devido ao endereço que é citado onde fica o colégio, identifica-se que é Zalina Rolim o nome da escola, a não ser que durante os anos ela tenha mudado de nome. Naquela data o Paulo havia saído de casa às 18h45, passou pela casa da sua namorada e ambos chegaram à escola por volta das 7h25 da noite, de onde saíram às 11h30 da noite. 15 minutos depois de sair da escola, ele deixou sua namorada na esquina da rua onde ela morava, local em que ela sempre se encontrava com a sua mãe que a acompanhava até em casa. Dali então Paulo seguiu sozinho em direção à sua casa pelas ruas vazias, quando alguns minutos depois percebeu que havia no céu uma luz em comum, ela era branca e passou por ele rapidamente em direção ao centro da cidade. O Paulo se assustou e continuou olhando até por onde aquela luz iria, quando de repente mais à frente ela parou e em seguida retornou à sua direção. Assim que o Paulo percebeu isso, ele tentou se afastar correndo, porém em um determinado momento ele disse que perdeu seus movimentos, porém não caiu no chão, ele simplesmente não conseguia mais se mover, somente os seus olhos podiam se movimentar. Quando essa luz se aproximou mais, ele pôde ver que se tratava de uma esfera de aproximadamente 2 metros de diâmetro e a sua cor que era branca acabou mudando para um tom alaranjado. Depois disso, já perto do Paulo, essa luz tocou o solo e gradualmente foi desaparecendo e em seu lugar começou a surgir uma pequena criatura. Inicialmente o Paulo achou que era um anão, porque parecia uma pessoa, mas era muito pequena, com uma estatura de aproximadamente 90 centímetros, que tinha uma cabeça grande de 30 centímetros de diâmetro, segundo ele ocupando um terço do tamanho do corpo com duas protuberâncias, sendo que a da esquerda se acentuava mais do que a do lado direito da testa. A pele parecia rugosa parecida com a das palmas das nossas mãos, os olhos que eram proporcionais à cabeça, eram maiores que os olhos humanos e com um tom azulado muito claro. Esse homenzinho não tinha nenhum tipo de cabelo ou pelos. O Paulo diz que o nariz era como se fosse um focinho de um porco, porém menor e ele tinha também uma boca muito pequena. Esse ser estava vestindo uma roupa inteiriça de um tecido grosso aparentemente, de cor cinza azulada. Ele usava sapatos que eram prateados, com uma ponta segundo ele bicuda, que parecia muito grande com relação ao corpo. Nas mãos tinham cinco dedos e elas eram proporcionais ao tronco. Esse ser ficou observando Paulo por alguns minutos, até que o rapaz mesmo, sem ter sido tocado, se sentiu sendo arrastado para perto daquele ser, sem ter nenhum controle do que fazia. Depois disso, Paulo começou a se sentir muito leve e notou que o seu corpo estava flutuando metros acima da rua, o que deixou muito assustado e após cerca de 15 segundos, ele sentiu que muito rapidamente ele estava sendo levado para algum lugar. Ele diz que em questão de poucos segundos, pôde ver tudo se afastando dele até conseguir enxergar o planeta Terra de longe. E de repente, na direção que ele seguia, ele pôde ver um objeto em forma de charuto com cerca de 300 metros de comprimento, que tinha uma cor vermelha cintilante, que parecia flutuar na horizontal de acordo com o seu ponto de vista. Quando se aproximou, esse objeto mudou a sua cor para cinza claro. No centro dele, havia uma marca retangular, que era mais escura, por onde o Paulo conta que atravessou para dentro do objeto. Ele fala que todo esse trajeto levou poucos segundos, porque foi feito numa velocidade completamente assustadora, onde em alguns piscares de olhos, ele já se viu dentro de uma sala. Essa sala, ele fala que tinha um chão que parecia poroso, era cinza, assim como o teto, tinha cerca de 3 metros de uma parede até a outra, e o teto era muito baixo. Ele estava se sentindo muito estranho, como se fosse desmaiar, e se apoiou então no chão, tentou ficar de pé, mas não conseguiu porque ele tinha mais de 1,70 e aquela sala tinha no máximo 1,20 de altura, então ele conseguiu apenas ficar de joelhos. Com ele, haviam 3 seres iguais, incluindo o primeiro que ele viu, ele diz que eram parecidos, mas não exatamente iguais, eles tinham poucas diferenças entre si, com relação à altura, os olhos, as roupas eram as mesmas, o Paulo ainda achou que talvez eles tivessem um sonho muito vívido, e tentou ainda de joelhos tocar naqueles homenzinhos, porém antes que ele os alcançasse, novamente ele se sentiu paralisado, e uma voz surgiu na sua cabeça, e em um tom suave, ele ouviu alguém lhe dizer, nós não vamos fazer nada ruim contra você, assim também não tente qualquer coisa contra nós. Desse momento em diante, o Paulo foi levado então para uma outra sala, e conta que enquanto os pequenos seres se moviam normalmente por ali, ele se sentia muito pesado, como se ali tivesse uma gravidade maior com a qual ele estava acostumado. Nessa outra sala, que tinha cerca de 10 metros, entre uma parede e outra, mas que ainda era baixa, ele notou que não haviam quinas, os cantos eram todos arredondados, lá um dos seres colocou a mão em algo na parede, que era uma espécie de uma saliência, enquanto ouvia em sua mente uma voz que dizia para que ele permanecesse onde estava. Dentre os seis tripulantes que se encontravam nessa sala, haviam três que tinham feições mais delicadas, que o Paulo então entendeu que possivelmente eram mulheres. Ele soava muito e sentia bastante medo, e começou a pensar na sua namorada, e de repente na sua frente, como uma projeção na parede, ele pôde ver a moça caminhando durante o dia. De repente, a imagem dela deu lugar à imagem de dois amigos seus que corriam atrás de um balão, numa festa junina, vendo essas pessoas, o Paulo começou então a ficar muito triste, porque ele achou que ninguém nunca saberia o que aconteceu com ele, e ele jamais iria ver as pessoas da sua família, a sua namorada e os seus amigos novamente. Ele achava que iria morrer ali, porque tudo que ele estava vendo era muito assustador. De repente, nessa mesma parede, ele pôde ver os seus pais, a mãe dele estava chorando, e o pai dele parecia bastante preocupado, os dois estavam dentro da sua casa. Foi aí que o Paulo conseguiu mover a sua boca e falou, o que vocês querem comigo? E na sua mente, imediatamente ele ouviu uma voz dizendo, fique tranquilo, nós não vamos lhe fazer mal. Notando que os seres o responderam, o Paulo então perguntou por que eles tinham vindo pra cá, no caso, a Terra, e os seres disseram que estavam estudando como a vida surgiu nos planetas e no universo. Tudo isso seria pra ajudar. Ele ainda viu projetado na parede a Apolo Soyuz, que foi a primeira missão espacial em conjunto dos Estados Unidos e a Rússia, que tinha acontecido um ano antes, mais ou menos, e depois também ele viu o planeta Terra. Nesse ponto, a sensação do medo do Paulo começou a dividir espaço com a curiosidade, ele começou a perguntar mais sobre eles, e foi quando ele ficou sabendo que ali cada ser foi criado cuidadosamente para uma tarefa específica. Para se criar um novo ser, a mulher e o homem doavam cada uma parte genética necessária, e em seguida em um laboratório seria feita uma nova criatura que seria também preparada para uma única tarefa específica na vida. O Paulo então perguntou por que os extraterrestres não se mostram na Terra, e essa mesma voz na sua cabeça lhe disse que enquanto o planeta permanecesse dividido, aparecer provocaria uma guerra, e isso eles queriam evitar, somente quando a Terra fosse uma única unidade, eles poderiam aparecer. O Paulo foi levado então novamente para a primeira sala onde ele esteve, onde de uma das paredes saiu uma espécie de uma maca que flutuava, e o Paulo foi colocado deitado nela, um outro ser se aproximou e passou a mão sobre o Paulo sem tocá-lo, da mão desse ser era emitida uma luz branca que causava o mesmo efeito de uma eletricidade estática, fazendo com que os pelos dele se levantassem. O Paulo soube que aquilo era um exame onde eles poderiam observar o funcionamento do seu corpo. Depois disso ele foi colocado de joelhos novamente, no meio da sala, quando começou a sentir uma pressão vinda de todos os lados, como se algo o esmagasse. Ele se sentiu tonto e a sua visão ficou embaralhada, ele sentiu muito enjoo e de repente se viu novamente flutuando para fora daquele objeto e em questão de 5 segundos após ver muitas luzes que passaram por ele, ele perdeu a consciência. Enquanto isso acontecia, o Paulo era procurado por sua família pela cidade durante a noite toda nas delegacias de polícia, hospitais, necrotérios, cerca de 40 pessoas entre amigos e familiares ajudavam nas buscas quando de repente um familiar que estava na casa do Paulo no dia seguinte por volta das 8 da noite ouviu no quintal um gemido que parecia o Paulo chamando pelo pai. Eles saíram de casa e viram no final do corredor do quintal o Paulo estendido no chão debruçado com o rosto voltado para o solo. Ninguém entendeu como ele estava ali, ele não passou pelo portão que estava trancado e fazia barulho e também não pulou o muro já que não haviam marcas nele e nem nas suas roupas e nem no muro que evidenciasse que ele tinha feito isso. Ele foi ajudado pelo seu pai que disse que o menino estava gelado e tinha manchas roxas pela pele, tinha falta de ar, foi colocado numa cadeira mas sem forças caiu no chão, foi colocado então numa cama e apenas conseguiu dizer com dificuldades que o seu corpo estava formigando. A polícia que tinha sido avisada levou o rapaz então para o pronto-socorro municipal do Tatuapé onde ele passaria por um tratamento médico e diz que lá quando ele contou a sua história deram risada dele. De volta em casa depois de se sentir melhor ele descobriu que havia sumido por 20 horas enquanto achava que tinha se passado no máximo uma ou duas. Ele conseguiu comer e contou aos seus pais a sua história, no dia seguinte ele sentia-se um pouco fraco ainda, com dores nos joelhos e nas costas. Ele passou a ouvir uma espécie de zumbido na sua cabeça, o seu coração passou alguns dias sempre acelerado. Curiosamente a caneta e o lápis que estavam no seu bolso na camisa ficaram magnetizados e o seu relógio que marcava a data estava um dia atrasado. Para a surpresa de quem o conhecia, o Paulo que tinha problemas de gagueira não gaguejava mais. O caderno que ele usava na escola tinha sido encontrado por um morador do bairro que conhecia ele no exato lugar onde ele disse que tudo começou. Naquela data outros moradores também afirmaram que viram luzes estranhas no céu e tiveram interferência em aparelhos de TV e rádio, coisa que não era comum por ali. O Paulo que era um rapaz extrovertido e com facilidade de fazer amigos, depois desse evento acabou se tornando retraído e quieto, porque ele acabou se sentindo sempre apontado na rua, motivo de piadas, virou tema de conversas na região e por fim, essa situação não trouxe nada de bom para ele que ao longo do tempo preferiu que as pessoas não tocassem mais no assunto com ele. Comente se você conhecia esse relato, se mora ali na região em São Paulo, pode dizer algo a mais que eu não comentei, se por lá ainda se fala nessa história, se toca nesse assunto e pode também sugerir outros temas para trazermos para o canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.